Quanta gente sente estar sozinha Quanta gente sente solidão Pois a angústia é tamanha Dá vontade de tirar com a mão Não dá, não dá, não dá Assim não dá Quanta gente cai e só lamenta Pois o vale é muito profundo O problema é maior que o mundo Dá vontade até de sumir Não dá, não dá, não dá Assim não dá Existe um amigo verdadeiro Que tira a angústia solidão Pra ele não há vale tão profundo Que não alcance a sua mão Chega de cair Chega de estar só Vamos derrubar o nosso Jericó Vamos confiar Vamos ser espelho Em nome de Jesus Abrir o nosso mar vermelho Eu posso Eu posso Eu posso É paz, é paz, é paz, é paz, é paz Eu vou conseguir, eu vou conseguir Existe um amigo verdadeiro Que tira a angústia, a solidão Pra ele não há vale tão profundo Que não alcance a sua mão Chega de cair, chega de estar só Vamos recubar o nosso Jericó Vamos confiar, vamos ser espelho Em nome de Jesus, abrir o nosso mar vermelho É paz, é paz, é paz Eu posso, eu posso Eu posso, eu posso, eu posso Em nome de Jesus É a voz